Quero inicialmente dizer que a dor de uma família não se consegue expressar, eu também sou pai e tenho filha de 9 anos e não posso dizer aqui que sei o tamanho da dor que os pais da menina Agatha estão sentindo. Mas sei que jamais gostaria de passar por um momento como esse. E tem sido difícil ver a dor das famílias que têm perdido seus entes queridos em razão da inescrupulosa atuação do crime organizado que vem atingindo o Rio de Janeiro, não de hoje, mas de muitos anos. Eu presto a minha solidariedade aos pais, aos familiares da menina Agatha, que Deus a receba. Um anjo que se foi, que nos deixou, certamente deixará saudades e certamente deixou planos e projetos dos seus pais que com ela não se realizarão mais. Passei o final de semana conversando com várias autoridades, não apenas do meu governo, mas também do governo federal, conversando com o ministro Sérgio Moro, conversando com o presidente Rodrigo Maia e com deputados a respeito de todos os fatos. Me manifestei numa nota inicialmente e fiz questão de convocar essa coletiva para que pudesse prestar todos os esclarecimentos necessários ao fato e, evidente, a comoção nacional e internacional que tomou conta dessa situação, eu fiz questão de fazer uma entrevista coletiva e colocar à disposição de todos, da imprensa, o Estado do Rio de Janeiro. Nós não temos absolutamente nada a esconder. É importante que se diga, deputado Franciscini, que eu, pessoalmente, liguei para o secretário de Polícia Civil e Polícia Militar determinando que dê prioridade à investigação, determinando que tenha rigor na investigação, mas eu assevero que seria até desnecessário, porque confio no trabalho das instituições democráticas, não apenas da Polícia Civil como da Polícia Militar, mas também do Ministério Público, no Poder Judiciário e sei que, independente do meu pedido, eles vão fazer o trabalho que lhes é competente fazer. E todos os casos que têm chegado à Delegacia de Homicídios têm sido investigados. Nós assumimos o Estado do Rio de Janeiro com uma crise financeira sem precedentes. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um Estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal.